Meu nome é Diego Amaral, eu moro na cidade de Barueri, em São Paulo. Eu sou fotógrafo e filmemaker e também sou feliz proprietário de um Toyota Prius. Eu conheço o Prius desde o lançamento e assim que ele foi lançado eu achei incrível, porque ele foi o primeiro carro híbrido. Eu achei revolucionário a história de você poder usar motor elétrico na cidade, o próprio carro, recarregar a própria bateria, achei muito incrível, porque você não fica dependente de tomada, né? E me marcou, eu sempre quis ter um, só que eu nem dirigia na época porque eu era criança, daí como é que é aquele sonho de criança e acabou que eu consegui realizar. Eu já tinha me frustrado com experiências ruins em outras marcas, daí precisava de tranquilidade, queria um carro que confiava e peguei o meu primeiro Toyota, que foi um Corolla. Eu gosto muito de tecnologia e gosto de coisas exclusivas e consigo já trabalhar dentro do carro também. Além de ser meu meio de transporte, ele também é meu escritório móvel no dia a dia. Normalmente a gente precisa escolher se a gente quer um carro econômico, ou se a gente quer um carro espaçoso, ou se a gente quer um carro luxuoso, enfim. E o Prius consegue juntar essas três coisas e até mais algumas. Por o Prius não ser um híbrido do tipo plug-in, isso quer dizer que eu não fico dependendo de tomadas. Então eu posso parar cinco minutos no posto de gasolina, encher o tanque e já rodar quase mil quilômetros. Hoje em dia é muito comum a gente ver vários modelos híbridos na rua, mas quando o Prius foi lançado, ele era o único. E durante um bom tempo ele foi o único carro híbrido, isso é incrível. Ele revolucionou a indústria. Os Toyotas são carros que você não tem dor de cabeça. Eu sei que eu posso confiar que só pegar o carro e rodar, que não vai me dar problema algum. Depois que você tem o seu primeiro carro híbrido, você nunca mais quer saber de outra coisa. É um caminho sem volta. Eu sei que você tem o seu primeiro carro.